Obrigado. Olá, meu nome é Paulo Santana, eu sou o desenvolvedor oficial do Projeto Debian. Vou fazer uma palestra aqui sobre como contribuir para o Projeto Debian, especialmente em uma parte que não seja empacotamento de software. Então, eu vou considerar que você já sabe o que é o Debian, então eu não vou comentar aqui como o Debian foi criado, quais os nomes das versões, por que tem esses nomes, por que o Debian tem esse nome, como que funciona. Esses detalhes eu não vou falar, porque vocês podem assistir algumas palestras sobre esse mesmo tema de introdução. No site debianbrasil.org.br barra apresentações, vocês vão ver lá links para vários arquivos com palestras mais básicas que vocês podem acompanhar. Qualquer pessoa pode contribuir para o Projeto Debian, independente do seu nível de conhecimento. Para você contribuir, você pode enviar suas contribuições de forma anônima, ou você pode se registrar no site do Debian, para que tudo aquilo que você fizer, ele fique logado, fique mantendo um log das suas contribuições. Isso, como eu vou mostrar depois, pode ser importante para o futuro, se você quiser, por exemplo, se tornar um maintainer ou um desenvolvedor oficial, um entendedor de pacotes ou um desenvolvedor oficial. Se você entrar em contributors.debian.org, lá vai ter uma página que vocês podem criar o seu usuário, e a partir dali, toda vez que você contribuir estando logado, você vai estar registrando lá o que você está fazendo. Depois eu vou mostrar as minhas contribuições para vocês terem uma ideia dessa página. Bom, depois que você se registra, como eu falei, você pode no futuro solicitar para se tornar um mantenedor ou um desenvolvedor oficial. Então, um Debian Mantener, que é um mantenedor de pacotes, um Debian Developer, que pode ser não uploading, ou seja, você é desenvolvedor oficial, tem todos os direitos e deveres como desenvolvedor oficial, mas você apenas não tem a permissão de subir pacotes. Porque na teoria, você não sendo uploading, teoricamente você não sabe empacotar, então você não tem essa permissão. Mas se você quer empacotar e se tornar um desenvolvedor oficial uploading, a partir desse momento, você aí sim tem acesso aos repositórios do Debian para subir os seus pacotes. Tem uma palestra do Eliberto sobre como se tornar um DM ou um DD, que ele vai fazer aqui, tem esse link que vocês podem assistir, ver a palestra. E ele vai fazer essa palestra aqui também, na quinta-feira à tarde, na sala A72. Vai aparecer na agenda, ainda não está na agenda, mas vai aparecer que ele vai fazer essa palestra em português também. Bom, a primeira forma de você contribuir com o Debian é fazer o empacotamento de software. Ela é a principal forma de contribuir para o projeto. Ela exige um conhecimento técnico, porque você vai precisar trabalhar com terminal, com modo texto. Como eu falei, ela permite que você se torne um DD Uploading, ou seja, que você vai poder subir pacotes. Eu não vou me aprofundar nesse assunto, porque não é o foco dessa palestra. O próprio Eliberto, no site debianet.com.br, mostra um processo de como você se tornar um desenvolvedor upload. Então, eu vou pular essa parte, porque só isso aqui já dá uma palestra completa. Bom, o primeiro passo para você contribuir para o Debian é instalar e usar o Debian. Não tem outra forma. Se você começar a utilizar, você já vai estar dando a sua contribuição. Você pode baixar do site debian.org.cd. Lá tem as imagens ISO, por exemplo, que você pode baixar. Ou do site mais amigável, get.debian.net. E lembrando que o espelho oficial do Debian no Brasil fica aqui em Curitiba, lá na UFPR, lá no Centro Politécnico. Então, quando vocês apontam o repositório para o repositório aqui, quando você baixa alguma coisa do repositório aqui no Brasil, você está baixando aqui de Curitiba, lá da UFPR. Quando você passar a utilizar o Debian, a primeira coisa que você faz é testar o instalador. Pode ser que, eventualmente, o Debian nunca tenha sido instalado em um hardware igual ao teu. Então, se você está instalando nele, você está testando. Você vai aumentar a base de usuários. Obviamente, o projeto deseja que mais pessoas utilizem Debian. Você vai ficar familiarizado com a distribuição GNU Linux. E você vai ajudar na divulgação. Porque a partir do momento que alguém passa do seu lado e vê você utilizando o Debian, que é diferente de outros sistemas operacionais, a pessoa eventualmente pode perguntar, o que você está usando, o que é isso, que é diferente e tal. E você vai acabar falando sobre Debian para essas pessoas. A segunda maneira é reportando bugs. À medida que você está utilizando o Debian, você pode encontrar alguns problemas no sistema. O software livre não é isento de problemas. A diferença é que os problemas são públicos, são divulgados e são corrigidos de forma colaborativa. Então, quando você encontra um bug, você pode reportar, fazer o que a gente chama de bug report, para que os desenvolvedores oficiais corrijam aquele problema. Para relatar um bug, existe um procedimento, uma orientação que vocês podem ver no debia.org barra bugs, barra reporting, em que lá descreve um passo a passo de como reportar um bug, quais informações é legal você passar e tudo mais. Você pode fazer isso via lido e comando pelo report bug, ou pela interface gráfica pelo report bug traço ng. Os bugs, eles têm alguns níveis de severidade. Se vocês olharem as orientações, vocês vão ver que um bug pode ser crítico, grave ou sério, importante, normal, menor ou ser apenas um desejo. Não é um bug em si, não é um defeito em si. É apenas alguma coisa que você gostaria que fosse implantado ou implementado naquele software. Então, a gente chama de wish list. Quando um software tem um bug crítico, grave ou sério, ele fica bloqueado de entrar na próxima versão do Debian. Ele só vai entrar quando não tiver mais nenhum bug desse tipo, a versão nova. E se for um software, um pacote que seja do núcleo do Debian, que seja do núcleo principal do Debian, dos programas que fazem o Debian funcionar, ele pode impedir também o lançamento da versão. Então, a versão nova do Debian só sai quando aqueles bugs críticos para o release forem consertados, forem arrumados. Existe uma página do Rafael em que ele descreve sete dicas para você reportar um bug. É legal de ler. Ele fala lá, ah, você tem que detalhar o seu hardware, tem que dar a versão do software, tem vários outros detalhes que às vezes o pessoal esquece de passar e acaba sendo questionado depois, ah, você não passou essa informação e tal, e você acaba tendo que completar a sua informação. O Debian possui um sistema de acompanhamento de bug, chamado Bug Track System, em que todo bug que é enviado para o Debian, ele recebe um número, ele é etiquetado com um número e fica público para qualquer pessoa consultar. O Debian trabalha com a ideia de transparência, então, todo bug que for reportado no Debian vai estar lá disponível para você consultar e ver qual o andamento dele, se ele está sendo consertado ou não e tudo mais. Se vocês acessarem o debia.org.bugs, vocês vão poder consultar os bugs lá que existem. Se você tem conhecimento técnico, além de enviar um bug, você também pode ajudar a corrigir aquele bug. Então, você pode mandar uma correção para o desenvolvedor, ele vai aproveitar essa tua, vai avaliar, vai aproveitar essa tua correção e obviamente vai te dar os créditos por isso. Vai falar assim, ah, esse bug foi consertado graças à contribuição da pessoa tal, e isso é legal ter esse tipo de reconhecimento. O que a gente chama é que você vai enviar um patch, um patch de correção. Uma outra forma de contribuir é escrevendo documentação para o Debian. Você pode escrever manuais, tutoriais, how tos, fax, que é perguntas e respostas. O Debian tem o repositório oficial, que é o debia.org.doc. E no Brasil, a gente também mantém na Wiki alguns documentos em português do Brasil. Na wiki.debian.org.brasil.documentos, vocês vão ver lá textos escritos em português mesmo, ou traduzidos do inglês. Você pode divulgar material com tema técnico ou não técnico. Não técnico, por exemplo, pode ser não técnico relacionado ao Debian em si. Como fazer alguma coisa no GIMP, que não está relacionado diretamente ao Debian, pela parte técnica do Debian. Você pode escrever como usar o GIMP no Debian, no caso. Ou o Inkscape, alguma coisa assim. Pode ser do nível básico ou avançado. A gente tem pessoas que vão ler em todos os níveis. Às vezes você acha que isso aqui é básico demais e tal, mas vale a pena escrever, porque com certeza vão ter pessoas que vão poder usufruir desse teu material. Pode ser uma publicação escrita e atualmente tem muita coisa em vídeo também. O pessoal começou a gravar canais, publicar no YouTube, esse tipo de coisa. Então quem tem facilidade em falar em frente às câmeras, o pessoal gosta de fazer tutoriais em vídeo mesmo. Tem alguns sites, eu listei aqui alguns sites brasileiros, que vocês podem ler tutoriais, como do Heriberto, do Francisco, do Terceiro, o debandicas.org, o debandicas.com.br e o Debian Maníaco. São sites ali que tem um histórico de textos que você pode consultar a qualquer momento. Você pode ajudar outros usuários a tirar dúvidas. No momento em que a gente começa a utilizar o Debian, nós temos as dúvidas e fazemos as perguntas. Depois de um tempo você começa a ensinar outras pessoas e a tirar dúvidas de outros usuários iniciantes. O Debian possui dois canais oficiais de comunicação. Um é a lista de discussão Debian Use Português. É uma discussão por e-mail. E o canal do IRC, que é o debian-br no servidor irc.debian.org. Então esses são dois canais oficiais do Debian, onde vocês vão ter lá desenvolvedores e pessoas da comunidade participando. Mas nos últimos anos começaram a surgir outros espaços que não são oficiais, como grupos em redes sociais privadas, como no Facebook, no Telegram, até fóruns também que o pessoal configura e as pessoas vão mandando dúvidas e tirando dúvidas nesses locais. Eu sou um dos administradores do grupo Debian Brasil no Telegram. Então, apesar de ter DDDs participando, alguns DDDs administrando, ele não é um canal oficial. O oficial mesmo, como eu falei, é a lista de discussão IRC. Mas vale a pena entrar e consultar e acessar, é legal também. Você pode ajudar na divulgação do Debian. Então, se você tem facilidade de palestrar, de comentar, de falar em público, você pode divulgar... Eu listei aqui alguns exemplos, em sindicatos, escolas, universidades, faculdades, em eventos. Então, você pode começar a falar sobre Debian nesses espaços. Não precisa pedir permissão a ninguém. Se você tem algum conhecimento relacionado a Debian, você simplesmente vai lá e fala. Não precisa pedir permissão, autorização de ninguém. Só é importante ter cuidado para que você não fale nada errado e acabe prejudicando um projeto. Então, é bastante cuidado na hora de falar, mas tendo esse cuidado, enfim, cada um pode contribuir da melhor forma falando nos eventos. É legal também publicar textos em redes sociais. O Debian tem... Existem algumas redes sociais fechadas onde o Debian tem perfil, mas não são perfis oficiais. Se vocês procurarem no Twitter, por exemplo, vocês vão achar o perfil Debian. Mas ele não é um perfil do projeto, ele é administrado por algumas pessoas, que basicamente o que fazem é replicar notícias dos canais oficiais. E tem os canais em redes sociais livres também. Então, se vocês têm acesso a redes sociais, sejam livres ou fechadas, vocês podem replicar, divulgar, escrever sobre Debian nessas redes sociais e replicar a postagem das outras pessoas também, né? Sempre falando sobre Debian, claro. A gente aqui em Curitiba, a gente mantém o que a gente chama de uma lojinha que é para vender material e que o dinheiro arrecadado com a venda é revertido para a própria comunidade. Então, se vocês forem ali no front desk, vocês vão ver que a gente está vendendo camiseta, adesivos e algumas coisas. Então, vocês podem passar lá e comprar, se vocês acharem legal. Lembrando que o dinheiro é revertido aqui para Curitiba, para a gente organizar eventos de software livre na cidade. Uma outra forma de contribuir, se você tem facilidade de escrever, é no time de publicidade. O Debian tem um time oficial de publicidade, que ele mantém basicamente três, quatro canais de divulgação, que é o Debian Press Release, o Debian Project News, o Debian Bits e o Debian Micro News. Então, esses quatro locais, vocês vão ler notícias sobre Debian e você pode também passar a contribuir para esses sites, esses espaços. Então, assim, para participar, você não precisa ser um desenvolvedor oficial, você simplesmente se junta ao grupo e começa a participar, começa a contribuir. O time de publicidade, eles mantêm aí os dois perfis oficiais, um na rede idêntica e o outro na rede Fostodon, que é o GNU social, a rede Mastodon. Então, esses, sim, são os canais oficiais, mas, como eu falei, tem alguns perfis não oficiais e redes fechadas também, como Twitter e Facebook. Para contribuir para o time de publicidade, você tem que saber em inglês, porque o pessoal conversa em inglês e as publicações também são em inglês. Mas você não precisa ser proeficiente em inglês. Se você começa a escrever e escreve um texto, sempre vai passar por alguém para poder revisar o teu texto. Então, se tiver algum errinho ali de inglês, alguma coisa assim, o pessoal vai eventualmente corrigir o que for necessário. Então, para saber como se juntar ao time, vocês podem acessar o site wiki.deb.org barra teams barra publicity. A Laura Jorna, que é a coordenadora do time de publicidade, ela fez uma palestra sobre como contribuir para o time na MiniDebConf da França, algumas semanas atrás, alguns meses atrás. Então, se vocês procurarem no projeto Debb, a palestra dela lá da MiniDebConf de Marcele, ela tem detalhando mais como vocês podem contribuir para o time de publicidade. Se você quiser escrever textos em português, você pode mandar para a gente, para o nosso blog debiambrasil.org.br também não é um canal oficial do Debb, mas é o que a gente mantém aqui no Brasil em português, e todos podem contribuir com textos lá. Uma outra forma de contribuir é organizando eventos, como por exemplo o Debb and Day, que é um evento para celebrar o aniversário do Debb, que é o aniversário no dia 16 de agosto. Então, nesse dia, ou no sábado mais próximo, no final de semana mais próximo, as pessoas se reúnem nas cidades para celebrar o aniversário do Debb. Então, agora, em agosto, daqui a algumas semanas já vai ter o aniversário novamente, e o pessoal está colocando as cidades lá na wiki.debbian.org.debbanday dizendo assim, ah, na minha cidade vai ter algum tipo de celebração para comemorar o aniversário do Debb. Acontece também, esses encontros também acontecem para celebrar o lançamento da nova versão, como aconteceu agora no dia 6 de julho, em que foi lançada a versão 10 do Debb, chamado Buster. E também, algumas cidades foram lá, se inscreveram, e ficaram listadas como cidades que iam organizar uma release party, uma festa de lançamento. Aqui em Curitiba, por exemplo, nesse final de semana do lançamento, estava tendo uma tradicional festa do vinho, polenta e frango, ali no parque, aqui no bairro de Santa Felicidade, aqui em Curitiba. Então, a gente falou assim, ah, vamos lá se encontrar, vamos lá celebrar o aniversário do Debb, e fazer um almoço junto com o pessoal e tal. A gente acabou indo para lá, foi bem legal. Esses eventos não precisam ser formais, não precisa ter palestra, workshop, oficina. Se tiver, é legal. Se você tem esse espaço para fazer e tem pessoas para falar, é legal fazer dessa forma. Mas também é legal você fazer um encontro, como a gente fez aqui esse ano, que pode ser um encontro num bar, numa pizzaria, um almoço num restaurante, um churrasco, qualquer atividade que você tem a oportunidade de encontrar pessoas que gostam de Debb e se reunir para celebrar ou o aniversário ou o lançamento. Você também pode contribuir para o Debb produzindo material gráfico. Então, se você tem facilidade de desenhar, de elaborar essas coisas, como desenho para camiseta, mascote, logos, é uma forma também de colaborar. Mas é importante que você também, se você produzir um material, você libere sob uma licença livre, para que outras pessoas possam utilizar e adaptar se for necessário. Se você só fizer e não setar a licença correta, as pessoas não vão poder utilizar, porque aquilo lá seria proibido o livre uso. Toda vez que vai haver o lançamento de uma versão nova, é escolhido um tema para aquela versão, através de um concurso. Então, só como exemplo, a versão 6, que foi a versão Squeeze, para quem usou aquela versão deve lembrar que tinha um tema, era o espaço, tinha umas estrelas, umas naves. Então, quem elaborou esse tema e ganhou o concurso na época foi o Valécio Brito, que é brasileiro, que está aqui no evento, inclusive. e ele também elaborou aquela logo do Debian Day, que é o formato de um sol. Então, quem gosta dessa área de design, é muito bem-vindo, porque realmente ele sempre está precisando de ajuda para fazer os eventos e fazer os temas do Debian. Aqui eu coloquei as últimas versões do Debian 8 e do Debian 9, que foi feitas pela Juliette Bellin, ela é uma estudante francesa. Então, também ela participou do concurso e ganhou durante duas vezes seguidas, duas versões seguidas. A Juliette gosta de fazer desenhos baseados no Debian. Então, eu só coloquei isso aqui como exemplo para ilustrar que às vezes você faz um desenho e as pessoas vão repassando, vão utilizando. por fim, uma maneira bastante importante de contribuir para o Debian é com tradução. a gente tem um time forte de tradução aqui no Brasil, e normalmente os DDs não upload, aqueles que não podem fazer o piloto de pacotes, acabam se integrando ao time de tradução, que é uma forma bastante importante de contribuir. a gente tem alguns brasileiros, que são do time de tradução e são DDs, e que você também pode contribuir e eventualmente no futuro se tornar um desenvolvedor ou uma desenvolvedora. Se vocês entrarem no site wiki.debian.org barra Brasil, barra traduzir, tem todas as orientações como que você pode ajudar nessa área. Eu vou comentar aqui rapidamente algumas delas. A primeira é a tradução da descrição dos pacotes. Então, quando você busca lá a descrição do pacote, o que ele faz, para que ele serve, se estiver em português, é porque ele foi traduzido pelo time aqui do Brasil. E essa tradução é feita num espaço, num site, então você não precisa baixar nada, você só faz o login, cria a sua conta, faz o login e vai estar lá o que você precisa traduzir. Você escolhe o pacote e ou você traduz do zero, ou você ajuda a revisar o que já foi traduzido. Porque toda tradução no Debian passa por um processo de tradução e revisão. Nunca você vai traduzir, já vai ser publicado aquilo que você fez. Sempre vai ter alguém para revisar, para corrigir algumas coisas, se for necessário. Você também pode ajudar a traduzir o instalador do Debian, que atualmente está 100% traduzido. Mas no futuro pode ter alguma alteração. Pode ajudar a traduzir os modelos debconf, que são basicamente os arquivos. quando você está instalando alguma coisa, que aparece uma tela perguntando algum tipo de configuração adicional, aquilo são os arquivos de modelos debconf. Coincidentemente é com o mesmo nome do evento aqui, mas não tem nenhuma relação. Mas são aquelas telas que aparecem pedindo alguma configuração extra. Então você pode ajudar a traduzir aquilo lá também. As páginas e manuais, que é bem importante. Para quem não tem facilidade de entender inglês, é importante ter manuais em português. E as páginas web, que é o primeiro canal que os usuários vão ter acesso. É entrar no site do Debian e ver lá que tem uma tradução feita por você, que você ajudou com aquela página, com aquela tradução. é uma maneira bem aparente de você mostrar a sua contribuição. As páginas... O processo de tradução de páginas é um pouquinho diferente dos outros processos. Ele é um pouquinho mais complicado, mas depois que você entende, se torna bastante fácil. Basicamente são quatro processos em que você escolhe uma página e você fala que você quer traduzir aquela página, que é o chamado ITT, a intenção de traduzir. Então você avisa lá por e-mail na lista, olha, eu gostaria de traduzir essa página aqui, vou traduzir essa página. Depois de alguns dias, se ninguém comentou nada, é porque você pode seguir em frente. É porque não tem mais ninguém traduzindo e você pode seguir em frente. Depois que você faz a primeira tradução, você envia o arquivo para a revisão, para a lista, para o pessoal revisar, solicitando uma revisão. Então as pessoas vão lá, vão olhar e vão falar assim, ah, isso aqui você pode corrigir, isso aqui você pode melhorar, ou não, está tudo ok, está tudo beleza, não precisa corrigir nada. Depois de passar esse processo de revisão e ajuste, caso seja necessário fazer algum ajuste, você vai fazer uma última chamada para a revisão. Vai falar assim, essa aqui é a última versão, se ninguém tiver mais nenhum comentário, aí a gente faz o upload do arquivo e vai estar lá no site, a tua tradução. e se você fez aquele que eu comentei lá no começo de criar o teu registro de contribuidor, vai estar lá registrado que você tem uma contribuição para o Debra na área de tradução do site. Existe uma palestra do Adriano, inclusive ele está aqui na debconf, em que ele fala muito, uma palestra de uma hora que ele fala mais aprofundado sobre essa parte de tradução. Então se vocês quiserem saber mais, aconselho que vocês vejam lá o vídeo dele, que ele gravou durante o Fizzley 16, em que ele se aprofunda bastante nessa parte de tradução. Aqui esse link de cima é para ver como anda o status de tradução das páginas. se uma página, na verdade mais do que a página, se todos os arquivos estão em processo de nunca foram traduzidos, se estão em processo de revisão, ou se já foram revisados e ajustados e estão só esperando o upload. Então todas essas informações a gente consegue buscar aqui nesse link grande. Bom, eu vou deixar meu contato, meu e-mail é phls.debia.org, meu site é phls.com.br. Antes de eu abrir para perguntas, eu só vou mostrar aqui alguns links do que eu falei, para ilustrar melhor algumas coisas que eu comentei aqui. A primeira delas... é a página de apresentações, que eu comentei que tem arquivos de apresentações, de várias palestras que a gente faz, o Daniel, o Heliberto, o Giovanni, o Samuel, o terceiro, já fizeram palestras em eventos falando sobre o básico, sobre o débio, que vocês podem olhar lá. aqui é a minha página de contribuidor. Então se vocês criarem um usuário, é esse tipo de coisa que ele vai guardar aqui. Então, eu já ajudei com a Nowic, com TV de publicidade, com tradução, com empacotamento. Então aqui, se você vai entrar com o processo de ser desenvolvedor oficial, é isso que eles vão olhar. Ah, realmente, você está contribuindo para o Debian, dá para ver ali que tem várias contribuições, e você vai poder iniciar o seu processo de virar um mantenedor de pacotes, ou um desenvolvedor ou desenvolvedora oficial do projeto. aqui é o site do Heliberto, que eu falei que tem os vídeos dele ensinando a traduzir, ensinando a fazer empacotamento. Então, se vocês vierem aqui, tem lá várias videoaulas, que vocês podem assistir e aprender um passo a passo de como empacotar no Debian. Ele gravou fazendo empacotamento, e vai aparecer linha de comando, vai aparecer várias coisas aqui, que ele mostra todo o processo de empacotamento. Aqui ele está falando, sem o áudio aqui, mas basicamente ele está descrevendo o que ele está fazendo. Aqui, vou mostrar um exemplo de página de bug do Gimp. Então, essa aqui é a página de controle de bugs do Gimp, os bugs que estão abertos ainda, que tem vários níveis de se é importante, se é sério. Aí, quando você abre um desses bugs, vai estar lá quem mandou o bug report, a descrição e tudo mais. Se está sendo resolvido, as pessoas vão estar interagindo, vai estar sendo registrado lá o que está acontecendo nessa conversa. E aí, vou achar mais uma coisa aqui. Ah, aqui tem as cidades que lançaram, que participaram do lançamento do Debian agora, da versão nova do Debian no dia 6 de julho. Vamos ver lá quais as cidades do Brasil participaram. O Brasil foi Curitiba e Foz do Iguaçu. Mas, vamos ver se tem cidades para o lançamento do aniversário do Debian. Aqui, do lançamento, tem todas essas cidades listadas aqui, que o pessoal cadastrou. E aqui é para a celebração do aniversário do Debian, no ano de 2019. Vamos ver quantas cidades tem. Olha, tem algumas cadastradas, do Brasil já tem três. A gente fez um levantamento. O país que mais tem cidades celebrando o aniversário do Debian no mundo é o Brasil. O Brasil sempre tem bastante cidades. A gente fala que brasileiros gostam de festa, né? Então, sempre tem mais cidades no Brasil celebrando o aniversário do Debian. Isso é legal. Então, fica aí o convite para quem for de outras cidades, organizar na sua cidade também. Deixa eu ver o que mais aqui. Material gráfico. Aqui tem a parte dos status. Os status de tradução que eu comentei. Então, aqui, tem alguns arquivos que o pessoal mandou com intenção de traduzir. O Marcelo, o Ricardo e a Adriana. Aqui, um arquivo que a Tássia setou como intenção de revisar. Aqui, páginas, arquivos solicitando revisão. Não só do site, né? Mas, dos arquivos de descrição de pacotes também. Então, tem várias coisas pendentes ali esperando a revisão. Várias coisas pendentes esperando a última revisão. E outros arquivos em modo de espera. Então, isso aqui é bem legal. Vocês podem perceber que tem bastante coisa ali para fazer, né? Bastante trabalho a ser feito. Aqui, deixa eu pegar a primeira página, que é... Na UIC tem todas as orientações como que você trabalha a tradução de cada uma dessas coisas que eu falei aqui. Está tudo lá explicando todo o processo, como funciona. Então, é... O projeto DEVEM precisa de vocês. Precisam que vocês contribuam. Seja de forma técnica ou não técnica. Seja com empacotamento, ou tradução, ou qualquer uma dessas atividades que eu falei. Porque o projeto, ele é todo mantido por voluntários. Então, se você... Se achou alguma área legal que você acha que pode contribuir, que você... Tem experiência ou que você mesmo quer aprender a como contribuir naquela área. Vocês são todos muito bem-vindos e bem-vindas ao projeto DEVEM. Era só isso mesmo? E se alguém tiver alguma pergunta? Perguntas? Alguém tem perguntas? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer pela palestra. É muito legal, por que eu sou aluno de graduação de Ciência da Computação na Universidade Federal de Goiás. E meu rumo nessa vida se dá um pouco pelo deslumbramento que eu tive na adolescência com o Corumim e depois com o DEVEM. Eu, pessoalmente, me sinto no dever de contribuir um pouco com o DEVEM. Sempre eu fiquei um pouco perdido de como fazer isso. Nesse guia, mais ou menos, de como contribuir, você sabe se tem algum grupo de pessoas aqui no Brasil que se juntam ou conversam mesmo pela internet para ajudar a contribuir? Acho que essa é a minha dúvida maior, porque mesmo com palestra a gente sempre fica meio perdido de como fazer, como é o processo. Normalmente, às vezes alguém chega perguntando, por exemplo, no grupo do Telegram, que eu faço parte lá, como é que eu posso contribuir para o projeto DEB? A primeira coisa que a gente faz é mandar uma página assim, dá uma olhadinha aqui, vê o que você acha que pode contribuir, que você gostaria de contribuir. Aí você vai olhar e vai dizer, eu gostaria de ajudar com tradução, contribuir com tradução. Aí fica mais fácil de orientar. Ah, então, tradução, você entra aqui, você lê essa página, você se inscreve nessa lista. Então, o primeiro passo é você decidir onde que você vai contribuir e daí procurar especificamente para aquela forma de contribuição. Se for parte de tradução, tem uma lista de discussão. Se for empacotamento, aí tem um outro, você vai procurar um desenvolvedor oficial para que ele te oriente a fazer o empacotamento. Mas, de maneira geral, os canais oficiais são a melhor forma de você ter contato com as pessoas. Com uma lista de discussão, tem uma lista de discussão, Debian Brasil, tem a Debian Use Portugueses, que basicamente tem vários desenvolvedores lá. O mais importante é, antes de você pedir ajuda, é você saber aonde que você quer contribuir. Porque, normalmente, acontece muito isso, né, pessoal? Ah, eu gostei de contribuir com o Debian. A primeira coisa que eu vou te perguntar é, mas em que área você quer? É em tradução, é em empacotamento, é em design, é consertando bugs? Basicamente, é você pensar primeiro em qual área. Aí, depois que você decidir, você procurar onde está o pessoal daquela área. Daí, claro, o mais geral é você ir na lista de discussões. Até, deixa eu ver se tem uma aberta. Ah, acho que está fácil de achar aqui. Se você é que vier na Wiki do Brasil, wiki.deb.org.br, tem as listas de discussões. Então, tem lá a Debian BR geral, que seria para fazer esse tipo de pergunta. Como é que eu posso contribuir, onde que eu posso contribuir e tal. A Debian é o português, que é para os desenvolvedores oficiais, mas é aberta, todo mundo. A de tradução. A de notícias, essa aqui é só para receber notícias mesmo. E a de suporte. E a de IBR events é para organizar, às vezes o pessoal quer trocar informação sobre festa de lançamento do Debian, ou aniversário do Debian. Então, o pessoal se inscreve lá e troca algumas ideias sobre isso, algumas experiências nessa área. Não sei se eu te respondi. Tá. Beleza, obrigado. Beleza, obrigado. Beleza, obrigado. Beleza. Beleza, obrigado. Beleza. 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 O que é isso?